Oi, gente! Aqui é a Gil Gomes, né? Quero dar um... dando uma boa tarde pra vocês. Vou estar ensinando pra vocês aqui a receita do vinagre de beterraba e do vinagre de maçã, que vocês ficaram me pedindo pra postar a receita. Olha que lindo! Olha, isso daqui é um aroma delicioso. Vocês que gostam de fazer naquele prato mais adocicado, agridoce, isso aqui é uma maravilha. Eu uso isso daqui todo dia na salada, porque eu amo. Esse vinagre aqui de maçã, olha só como é que tá até, ó, soltando a bolinha. É maravilhoso! Eu uso ele pra enxaguar meu cabelo, eu tomo ele de manhã, tomo antes do almoço, coloco na salada, faço tudo. Isso daqui é ótimo pra pele, pro cabelo, pra tudo. Ele é uma maravilha. Aí eu vou estar ensinando pra vocês agora como é que eu faço ele. Aqui tem quatro maçãs, que dá mais ou menos um quilo. Eu uso essa maçã aqui chilena, mas vocês podem usar qualquer uma maçã. Eu uso essa daqui porque eu consumo de água que eu gosto, que as filhas delas são boas. Aí eu vou fazer dela mesmo. E vou usar duas de beterraba grande, porque eu já tenho a base do de beterraba pronto. E como eu tinha a base do vinagre de maçã pronto, só que eu doei pra uma pessoa. Eu vou começar do zero e vou estar mostrando pra vocês também. Aqui vocês pegam a maçã, vocês pegam, já tá lavadinha. Minha esposa lavou. Aí você pega as maçãs, não precisa tirar a casca não, vocês só cortam assim, tiram a semente dele. Corta todas. Eu vou estar comentando aqui vocês, vou adiantar o vídeo, depois eu volto explicando. Corta todas, pica tudo em pedacinho. E coloca dentro desse vidro, com dois litros de água e uma xícara de açúcar mascavo. Mas se você não tiver o açúcar mascavo orgânico, você usa outro também, não tem problema não. Eu gosto de usar esse mascavo orgânico aqui, entendeu? Porque o boneco fica maravilhoso com ele. E a beterraba, eu vou cortar ela e vou bater ela no liquidificador. Vou tirar só o suco dela. A maçã eu vou deixar em pedacinho. Vou dar um pausa aqui e já volto adiantado pra vocês. Então, aqui já cortei as maçãs, né? 4 maçãs, mais ou menos, mais ou menos, com 1 quilo, mais ou menos, de maçã. Aqui eu tenho mais ou menos 2 litros de água. Aí eu vou colocar essa água filtrada. Ou água mineral filtrada, ou se você não tiver filtrada, você ferve ela, desfriar. Porque depois você tá colocando, pra poder não... não tá contaminando. Você pode colocar mais ou menos aí, 2 litros. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, como já mostrei pra vocês. Você coloca aqui. O açúcar mascavo. Mas se você não tiver o mascavo, não tem problema. Você pode colocar o outro também. Fica bom também. Só que o açúcar mascavo ele vai ficar melhor ainda, né? Aí você dá uma mexida. Se eu souber, ele derreide rapidinho. Uma mexida. Aí ele vai ficar mais ou menos dessa cor. Só que de acordo com que ele vai fermentando, ele vai clarear depois. Vai ficar dessa cor aqui, mais ou menos. Até mais claro. Quanto mais tempo ficar, mais claro ele fica. Ou se você quiser temperar ele com ervas finas, lecrim, o que quiser, você pode temperar. Então aqui o de maçã, eu botei 1 kg de maçã, 12 litros de água, 1 xícara. Vou até botar mais um pouquinho aqui. De açúcar. 1 xícara e um pouquinho mais de açúcar. Mais ou menos 200 ml de açúcar mascado. Quando eu doei a minha base, na qual eu tinha uns cortezinhos do próprio vinagre, o pessoal fala que é a mãe do vinagre, quando eu tenho esse daqui, que é o da beterraba, aqui dentro tem uns cortezinhos, tipo um cambuchá, tipo um combusto daquele que a gente faz o cambuchá. Ele criou do próprio vinagre. Aqui quando você coloca aqui, ele vai criar. Aí você não joga fora não, porque cria uma base, depois você só vai completando com o suco e ele vai formando o vinagre. Aqui, como eu não tenho esse, eu vou pegar, eu vou usar um pouco desse vinagre meu. Para poder fermentar mais rápido. Vou botar mais ou menos. Se você já tiver o vinagre pronto, está mais ou menos assim, 100 ml. Do vinagre que eu preparei. Para poder ele fermentar. Aí aqui, você vai deixar, depois eu vou colocar no... Está mais ou menos. Você vai deixar durante 30, 40 dias. Você vai pegar uma luva, desse tipo essa luva aqui, de médico, depois vai colocar aqui, amarrar. Aí ela vai encher de gás. Depois você dá um furinho bem pequenininho para não entrar nenhum inseto, nenhuma mosca, formiga, coisa desse tipo. E você deixa 40 dias. Depois de 40 dias, você pega, coa esse vinagre. Já vai estar virado um álcool, ou se não, um vinho de maçã. Você coa ele, passa para outro vidro, ou coa, depois lava esse vidro e coloca ele de novo. E deixa mais 40 dias. Aí ele vai formar, vai ficar bem clarinho, já vai estar com o cheiro bem forte de vinagre. Aí se você tiver precisão de usar, já pode. Eu sempre deixo o meu ficar um pouco mais. Tem vezes que eu deixo o meu ficar 100 dias, 120 dias. Se eu tiver ali ainda, eu vou deixando. mas quando interar 40 dias, você já pode coar. Depois você vai pegar uma luva dessa, vai colocar aqui, vai amarrar. Aí depois que interar os 40 dias, você já não deixa mais a luva. Você pega um filtro desse de café, ou um pano bem fininho, amarra, e deixa ele aqui por mais 30 dias dentro de um armário escuro, ou um lugar onde que não pega claridade direta. Assim faz o de maçã. E o de beterraba, como eu já tenho aqui já essa base, tem bem ali um escortezinho, tá vendo? Ali dentro. Eu vou só completar ele ali. Aqui eu fiz um suco de beterraba. Deixa eu ver que tá mostrando pra vocês. Tá vendo? Bem pertinho. Um suco de beterraba bem bonito. Não tirei as fibras, deixei com as fibras. O de maçã, se você quiser bater também, você pode bater, fazer coisa batida. Eu prefiro fazer coisa daquele jeito ali. E vai pegar mais ou menos também 200 ml de açúcar e vai mexer nele. E vai deixar também durante 30 dias. É quase a mesma coisa do de maçã. Só que a diferença é com beterraba. E eu faço ela batida. Eu não gosto de deixar os pedaços. Aí você pega, mistura bem o açúcar. se você não tiver essa base aqui que eu tô falando, você faz o mesmo processo no do de maçã. Se você não tiver um pouco do de vinagre pra colocar, ele vai demorar um pouquinho mais. Mas ele também vai fermentar, vai virar álcool, depois vai pegar e vai virar o vinagre. O processo só vai ser um pouco mais demorado. Mas já acontece a mesma coisa. Aí eu vou pegar aqui como eu já tenho essa base, depois de eu mexer mais ou menos. Aqui. Aí eu vou e coloco aqui já nessa garrafinha onde já tem uma barra já. Já tá preparado. Tá vendo? Certinho. E vou também amarrar uma lufazinha dessa aqui. Quando passar 48 horas você vai ver ela vai tá bem inchadinha. Aqui é o gás. Você dá um furinho bem pequenininho com alfinete e deixa também no processo durante 40 dias e 45 dias. Aí depois de 45 dias você vai e coa ele também que aqui tá com as fibras dele. Coa e passa pra outra garrafa pra outro vidro se você quiser e deixa mais 30 dias ou mais dias se você preferir que ele fique um vinagre mais fino mais saboroso você pode deixar com mais dias. Se você depois também quiser temperar ele com cebola alecrim as ervas finas que você quiser ele vai ficar maravilhoso. Então é isso gente é assim que faz é assim que eu faço depois vocês vão ter um vinagre assim com esse cheiro ó maravilhoso nossa maravilhoso e é só usar fazer pratos deliciosos e me convidar pra almoçar. Um beijão pra todos tchau